É realizada nas rodovias dos vales do Mucuri-Jequitonha a Operação Semana Santa. Até domingo, as ações de fiscalização da Polícia Militar Rodoviária serão reforçadas nos trechos que cortam a região nordeste de Minas Gerais. A reportagem está aqui, pode balançar. As equipes iniciaram turno de serviço nas primeiras horas do dia. Na sede da Companhia de Polícia Militar Rodoviária, a ordem é garantir a segurança nas estradas e evitar acidentes. A Polícia Militar Rodoviária, sediada em Teoflotone, é responsável por mais de 2 mil quilômetros de estradas no nordeste mineiro. As principais, a BR-367, no Vale do Jequitonha, e a BR-418, a Estrada do Boi, no Vale do Mucuri, onde é esperado o maior volume de trânsito no final de semana prolongado. A partir de Teoflotone, a BR-418 tem 177 quilômetros até a divisa com a Bahia. O comando da Polícia Rodoviária pede aos motoristas paciência nas viagens por conta das condições do asfalto. Nossos pontos principais são a MGC 418, aqui que liga Teoflotone ao sul da Bahia, e é onde há o maior fluxo, onde tanto as pessoas que circulam ali de Valadares, Ipatinga, Belo Horizonte, e também do sudeste do Brasil, região de São Paulo, e também a região centro-oeste do Brasil, como o sul, que vão ali para o sul da Bahia, o maior fluxo é aqui. Mas também na BR-367 há um fluxo grande também, tanto do pessoal que vem ali da região de Montes Claros, e também ali de Brasília, a região norte de Goiás, Tocantins também, que utilizam muito aquela BR-367. Na BR-116, o trânsito poderá ter aumento de 10% em relação aos 7 mil veículos normais por dia. O DENIT faz manutenção no trecho entre Freio Inocêncio e Itaubim. Na BR-418, o tráfego será maior que os 6 mil veículos diários. A polícia rodoviária recomenda atenção redobrada aos motoristas. Estar atento à sinalização, tanto horizontal quanto vertical, evitar ultrapassar em locais que sejam proibidos em faixa contínua, prestar atenção também em todo o trânsito em si. O motorista, assim como o ciclista, o motociclista, assim como o pedestre, todos devem estar atentos à circulação, ao trânsito em si, para evitar qualquer tipo de acidente. O pedestre tem que ser observado, ele tem que ver se ele está sendo percebido que ele está fazendo a travessia, procurar um local seguro para poder fazer essa travessia. E assim como os motociclistas e os condutores de veículos, eles devem sempre prestar atenção, muita atenção ao trânsito, principalmente naquelas rodovias em que haja manutenção, que esteja havendo, que haja buraco, alguma coisa assim, ele tem que sempre redobrar a atenção dele. E antes de pegar a estrada, é importante o condutor sempre fazer a manutenção do veículo. É, está dado o recado.